Olá, pessoal, eu sou Thaís, professora aqui da JAPASSEI, e nós vamos fazer agora a correção de uma questão sobre a BNCC, uma questão bem recente, tá? Assinale a alternativa que apresenta uma competência específica de linguagens para o ensino fundamental conforme a BNCC. Deixa eu arrumar aqui, voltei, pronto. Gente, é uma questão bem difícil essa, já vou adiantar para vocês, eu considero bem complicada, por quê? Aqui a gente está falando sobre competência específica, deixa eu grifar aqui para vocês, vai. Competência específica da área de linguagens para o ensino fundamental conforme está lá na BNCC. A gente precisa lembrar que a estrutura da BNCC é a seguinte, temos logo inicialmente, naquela parte toda conceitual que nós temos da BNCC, as 10 competências que são gerais para toda a educação. Então, dentro dessas 10 competências, é aquilo que a gente deseja que os nossos alunos gradativamente se formem e adquiram tais competências até o final do ensino médio. Mas aí, o que cabe a cada área, né? Aqui a gente está falando de ensino fundamental, então, o que cabe a cada área? É, pegar para si cada uma dessas competências e dentro daquilo que diz respeito à sua área, pensar em possibilidades de desenvolver de forma mais destrinchada, distribuída, essas 10 competências dentro das suas áreas de conhecimento, certo? O grande problema dessa questão que eu vejo é que nós temos várias competências específicas para cada área do conhecimento, depois nós temos para cada componente curricular também algumas competências específicas, isso ainda dentro do ensino fundamental nos iniciais, ensino fundamental e ensino médio. Então, são muitas competências e aí eu vou dizer para vocês, eu acho impossível vocês lembrarem de todas elas, são muitas. O que eu gostaria de trazer para vocês, que é muito semelhante com o que acontece em educação infantil com aquelas tabelinhas, quando as bancas costumam perguntar sobre esse assunto, a primeira coisa que você precisa fazer, analise bem as alternativas e veja, tem alguma coisa aqui errada? Então, deixa eu olhar nas alternativas, tem alguma frase errada, alguma coisa que não faça sentido, alguma palavrinha que não é legal para a educação, porque aí se tiver, você já elimina essa alternativa. Se não tiver, que é o que vai acontecer com essa questão que nós vamos analisar agora, porque todas essas fazem algum sentido, você daí fala, não, faz sentido. Ah, é para alguma competência específica, isso faz sentido. E ainda mais, faz sentido dentro da área de linguagens, que é a área que a gente está analisando. Se tudo fizer sentido, vocês podem ter certeza que a questão está fazendo um comparativo entre níveis ou etapas diferentes da educação, que é exatamente o que acontece aqui. Aqui é trazido competências específicas da área de linguagens, todas as competências elencadas da ATAE são da área de linguagens, o problema é que quatro delas são do ensino médio, e apenas uma é relacionada ao ensino fundamental. E aí você vai me dizer, como eu faço para saber quando é ensino médio, quando é ensino fundamental? Novamente, é aquele, a gente precisa olhar para a educação como uma progressão do nosso estudante. Então, o que a gente deseja? É que ele vá se aprimorando cada vez mais, e cada vez de forma mais profunda. Por quê? Porque a gente entende que ele é um ser super capaz, desde sempre, desde bebezinho ele já é capaz, mas que a gente vai ali aos poucos desenvolvendo junto com ele novas concepções, novos conhecimentos, novas aprendizagens, e gradativamente ele vai construindo esse conhecimento. E esse conhecimento vai passando a ser cada vez mais complexo, cada vez mais profundo. É a mesma coisa com as competências específicas. Nós temos as competências gerais, que são, sei lá, coisas amplas que a gente deseja que o nosso aluno atinja, certo? E aí, dentro de cada área, e cada componente curricular, e de cada etapa, então, dentro do ensino fundamental, dentro do ensino médio, a gente tem níveis diferentes para alcançar essas competências específicas. Então, é isso, gente, é o grau de complexidade. No ensino médio, o que a gente espera? Que seja um pouquinho mais avançado, então, que tenha mais complexidade essas competências, enquanto no ensino fundamental, um pouco menos, porque a gente ainda está falando de crianças em desenvolvimento. Então, no ensino médio, a gente já está falando mais de adolescentes. Deu para sacar isso, mais ou menos? Então, é essa a percepção que eu gostaria que vocês tivessem. Primeira coisa, vá nas alternativas e verifica. Tem alguma coisa eliminável aqui? Alguma frase, alguma palavra? Se tiver, pronto, você já descarta. Se não tiver, pode ter certeza que vai estar comparando alguns níveis diferentes, dentro do ensino fundamental, do ensino médio, e aí você vai ter que ver o que é mais complexo, o que é menos complexo, e assim, lá, tá? Então, todas são de linguagem, como eu já adiantei para vocês, já dei spoiler da questão. Vamos parar. Compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, inclusive, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimento, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Muito bem, por enquanto a gente fica com essa, né, que a gente não tem comparativo. Vamos para a segunda. B. Compreender as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo, sensível ao contexto de seu uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressão identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Gente, aqui é do ensino médio. Vou colocar aqui o ensino médio para vocês. Ai, desculpa a minha letra. E aí, aqui eu grifei, ó. Começa com um fenômeno geopolítico. Na do ensino fundamental, a gente tem algo semelhante, temos também uma competência semelhante, mas lá vai dizer compreender as línguas como uma construção humana. Então, consegue ver que é um pouquinho menos complexo do que falar que é um fenômeno geopolítico, histórico, cultural, variável? É um pouquinho mais avançado. Então, ó, uma construção humana é uma coisa mais simples. Um fenômeno geopolítico, social, histórico é um pouquinho mais avançado. Então, nesse comparativo, essa daqui é para o ensino médio, tá? C, compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo e vivenciando como formas de expressão de valores e identidades em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Temos também, novamente, competência semelhante a essa dentro do ensino fundamental, mas aqui a gente tem um avanço nesse sentido, a negociação de sentidos. Quando a gente fala do ensino fundamental, a gente fala mais de produção de sentidos do que negociação de sentidos, tá? Então, também, novamente, um pouco mais avançado. D, mobilizar práticas de linguagem no universo digital. A gente tem algo semelhante, tá? Aqui é ensino médio. Opa. E aqui também, já vou adiantar. Considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, estéticas e éticas estéticas para expandir as formas de produzir sentido, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender nos campos de ciência, cultura, trabalho, informação, vida pessoal e coletiva. Tá conseguindo ver que essa D aqui tem algumas coisas, por exemplo, projetos de autorais e coletivos, práticas autorais e coletivas. Só que aqui é um pouquinho mais avançado. Tecnologias digitais de informação. Aqui, linguagem do universo digital. Considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas. Aqui, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Que é um pouco mais enxuto. Então, aqui a gente tem até um embate direto entre duas alternativas. E aí, sempre que você verificar essa relação entre duas alternativas, é quase certeza. Não dá pra dizer que é certeza, mas é quase certeza. Tem uma chance muito grande de ser uma das duas. Então, vocês perceberam que a gente tá falando sobre os mesmos assuntos, tanto na A quanto na D? Só que a A tá mais simples. Tá dizendo aqui, olha, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. A D tá dizendo técnica, críticas, criativas, estéticas, éticas. Então, tá um pouquinho mais profunda. Então, a gente consegue fazer esse comparativo entre as duas alternativas. As duas estão falando sobre projetos autorais e coletivos. Mas a D vai um pouco além disso. Então, a D é voltada para o ensino médio e a A é ensino fundamental. Se você, mesmo que você não conseguisse fazer toda essa comparação com as outras alternativas, mas se você tivesse conseguido perceber que A e a D eram muito semelhantes, era importante fazer esse tipo de raciocínio na hora da prova. Bom, tô falando de ensino fundamental. A D tá um pouco mais complexa, deve ser do ensino médio. Então, eu vou assinar lá a A, tá? Eu sei que não é fácil, é difícil fazer todo esse raciocínio. E é muito difícil acertar esse tipo de questão mesmo. Mas é importante tentar criar alguma linha de raciocínio para acertar esse tipo de questão, tá? E a E, finalmente, apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais. Aqui é muito próprio do ensino médio, tá? Individuais e coletivas, sendo protagonismo de maneira crítica e criativa com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas, tá? Então, assim, gente, dificílima esse tipo de questão. Eu não vou dizer que é fácil, eu não acho fácil, tá? Eu não acho nem justo esse tipo de questão. Por quê? Porque a BNCC, na parte que começa a falar sobre educação infantil, ensino fundamental e médio, tem aquelas tabelas todas, ele é muito, é um material extremamente consultivo. Não é um material que o professor necessariamente precisa ter de cor e salteado, entender profundamente. O professor precisa ter em mente que ele precisa constantemente estudar esse material, que ele precisa constantemente consultar esse material para enriquecer a sua prática. Mas não é um material que fica na nossa cabeça, assim, palavra por palavra. E tudo aqui faz sentido, porque tudo está certo, mas não necessariamente para a etapa do ensino fundamental, e sim para o ensino médio. Então, eu acho uma questão bem traiçoeira, bem chatinha de fazer, não gosto desse tipo de questão, não acho criativo, não acho que deveria cair, mas cai. Então, assim, tenta fazer, seguir essa linha de raciocínio que eu tentei passar para vocês, de entender esses níveis de complexidade e comparar lá na hora da tua prova, tá bom? É isso, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, manda mensagem no campo de comentários, e a gente se vê numa próxima resolução, tá bom? Até mais!